Sou professor da odontologia há mais de 30 anos. Em 2019, tive uma experiência bastante tensa com uma ex-aluna. Um dia à noite, pelo WhatsApp, ela solicitou ajuda. Estava passando por um problema muito intenso, com intenções de tirar a própria vida. E nesse momento eu comecei a trocar mensagens com ela, com motivos sobre religião e sobre convivência familiar. Mexeu muito comigo naquela época, mexe ainda hoje. E acredito que docentes, ao tentarem se aproximar de seus alunos, eles podem detectar algum tipo de problema e podem também mudar a história desses alunos em relação às suas próprias vidas, ao modo como eles pensam. E a função do professor, então, é bastante importante nesses momentos.